Pessoal, vamos falar sobre o pronunciamento do Bolsonaro, em que ele reconheceu a derrota e iniciou o processo de transição, muito bom o posicionamento dele, achei excelente o discurso, simples, rápido, justo, agradeceu aos votos, enfim, foi perfeito o discurso dele e ele foi no caminho certo, felizmente. Isso significa que sim, ele vai continuar vivo na política e vai vir aqui para desespero do MBL, do Nando Moura, vai ser de novo o representante da direita em 2026. Essa notícia foi sugerida por Lula Mama, o STF, anarquista e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro ontem se pronunciou, finalmente, depois de alguns dias em silêncio, depois do final das eleições, fez um discurso muito curto, foram assim, poucos minutos, dois minutos de discurso, em que, primeiro, ele agradeceu aos 58 milhões de brasileiros que votaram nele, os movimentos populares são frutos da indignação e da injustiça de como se deu o processo eleitoral, ou seja, criticou o processo eleitoral, mas, enquanto presidente e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição, ou seja, ele falou que vai continuar tudo certo, é isso daí, né? E ele disse que as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os métodos de seus apoiadores não podem ser iguais aos da esquerda, que prejudicam sempre a população, como invasões de propriedade, destruição de patrimônio e impedimento do direito de ir e vir. Ou seja, em última análise, o que ele falou é, manifestação, reclamando da eleição, reclamando do Lula, do STF, o que seja, ok, é válido, mas interromper a estrada, proibir as pessoas de passarem, esse tipo de coisa, não, né? Ele comentou a força que a direita ganhou no Congresso nesse pleito, formamos diversas lideranças pelo Brasil, e declarou, nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca, somos pela ordem e pelo progresso, sempre fui rotulado como antidemocrático, e ao contrário dos acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Ou seja, reforçando aquilo que eu falei, isso é muito importante. O pessoal acusa Bolsonaro de sair, de ser golpista e coisa e tal, e coisa e tal, ao contrário, ele sempre fez tudo certo. Ah, mas o Lula vai indicar duas cadeiras no STF esse ano? É, vai indicar duas cadeiras no STF esse ano. Em 2026, quem foi eleito em 2026 vai indicar três cadeiras. Então, não tem problema não, eu tenho certeza que a economia do Lula vai ser terrível, em 2026 Bolsonaro vai estar aí de novo. E vai ter a oportunidade, talvez, de rever alguns pontos que eu acho que ele pode ter causado essa derrota dele. Terminou dizendo que é uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, de opinião, honestidade e as cores verde e amarela na nossa bandeira. E pronto, encerrou. Ou seja, ele não reconheceu a derrota, não falou nada, mas falou que vai jogar de acordo com a Constituição. Logo em seguida, entrou o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, dizendo que o presidente me autorizou para que, quando for provocado com base na lei, iniciarei o processo de transição. A presidente do PT, a Gleisi Hoffman, em nome do Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaríamos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Ou seja, o que é o processo de transição? Isso aconteceu também quando o Bolsonaro entrou, em 2018, formou-se um gabinete de transição no final do mandato do Temer. É verdade, esse gabinete custa dinheiro, até 3,2 milhões, que vai ser o custo. O Lula pode nomear até 50 pessoas e os salários são pagos pelo governo do Bolsonaro. Mas faz parte da democracia. O Bolsonaro também teve a equipe dele de transição com os salários pagos pelo governo do Temer, então é assim que funciona mesmo. É um gasto alto, mas enfim, o governo todo é um gasto alto pra caramba, no final das contas, se você parar pra pensar. Bom, o STF reconheceu, consignou a importância do Bolsonaro reconhecer o resultado da eleição. Como eu havia falado também, o Bolsonaro, isso é o melhor que tem. Se ele resolvesse brincar de alguma outra coisa, primeiro, não ia dar certo, não ia dar em nada de qualquer forma. Segundo, ele ia se queimar pra uma próxima tentativa de eleição. O Trump, olha o que aconteceu com o Trump, o Trump se queimou muito lá nos Estados Unidos. Ele ainda é muito forte, ainda tem muita chance de ganhar em 2024, mas mesmo dentro dos republicanos, tem muita gente que olha pro Trump e fala pô, não é melhor a gente botar um outro candidato, né? E eu, sinceramente, acho que talvez lá nos Estados Unidos o DeSantis seja uma boa alternativa. E veja, quando chegar em 2026, é lógico, a gente tem que ver quem é a melhor alternativa. Se é o próprio Bolsonaro voltar, eu acho que do jeito que ele deixou a coisa aqui, tá perfeito, ele tem condições plenas de voltar em 2026, mas pode ser melhor talvez um outro nome, como o Zema ou o Tarcísio, né? E o mais importante é isso, é você ter agora mais um mandato de uma pessoa que não é da esquerda, que faça, que coloque ministros no STF de esquerda. É o que eu falo pra vocês, esse processo, gente, tirar a esquerda do poder na América Latina, não vai ser uma coisa fácil, não vai ser tranquilo. Vai levar muitas e muitos mandatos aí de presidentes pra fazer isso, né? Queimar a largada, ficar achando que essa eleição é o fim do mundo, acabou, perdemos a eleição, acabou tudo agora, coisa e tal, isso não vai ajudar em nada. Enfim, uma crítica que o pessoal da esquerda fez é que não, mas ele não reconheceu, ele não disse que perdeu. A gente quer que ele diga que perdeu, muito jornalista falou isso. Teve um jornalista até que gritou lá, falando, não, que tem que reconhecer, não sei o que lá. Sendo que, em 2018, o Haddad também não ligou pro Bolsonaro, também não falou em derrota, também não falou em nada. Então, ou seja, por que o Bolsonaro tem que falar em derrota agora, tem que reconhecer a vitória? Tem nada. É o que o pessoal do STF falou, não, ele tem que cumprir, ele reconheceu, porque ao determinar o início da transição, ele reconheceu o resultado final das eleições. Ponto final. Não é preciso que ele fale explicitamente uma coisa ou outra. É verdade que lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem esse costume do candidato derrotado ligar para o candidato que ganhou para desejar felicitações e reconhecer a vitória e coisa e tal, mas aqui nós somos latinos, né? A gente tem o sangue um pouco mais quente, então não tem problema não. Desde que a coisa siga institucionalmente correta, esse negócio de falar A ou falar B meio que não faz tanta diferença não, né? Então, Haddad também não reconheceu a derrota, deixa pra lá. Não tem problema isso não. O mercado gostou da coisa, o fato do Bolsonaro ter jogado de acordo com a Constituição, isso matou esse assunto, ou seja, o Bolsonaro agora, quando o pessoal levantar esse troço, ah não, que ele vai dar um golpe, não sei o que lá. Gente, eu entrei, governei o tempo todo vocês falando que eu ia dar golpe, falando que ia ter problema e coisa e tal, e não teve golpe nenhum, não teve nada, saí no dia que perdi a eleição, saí, entreguei o cargo, cadê o golpista, onde é que tá o golpismo nisso daí, né? É lógico, isso não vai impedir a esquerda de ficar fazendo fake news nesse sentido, porque eles fazem fake news não pra refletir a verdade, é justamente pra inventar coisa, mas de qualquer forma o Bolsonaro ganhou um argumento excelente para os próximos anos. Não só o Bolsonaro, como toda a direita. E por isso também que eu acho muito importante o pessoal tomar cuidado pra não exagerar nessas manifestações, eu tô vendo as manifestações aí, o pessoal indo pra porta de quartel pedindo golpe, eu já disse, eu não sou favorável a isso, não acho que isso seja uma coisa boa, e pior, estrategicamente é uma coisa muito ruim. Qualquer coisa, veja o meu vídeo de ontem sobre os protestos, eu falei sobre isso também. E o Pacheco falou com o Lula sobre colaboração do Senado, é lógico, vai ter colaboração também na Câmara, o Ricardo Barros, que é o chefe do governo na Câmara, já falou que vai conversar com o chefe da oposição, que vai fazer a transição também. Então isso é normal, gente, faz parte, é uma transição de governo, eles vão negociar, isso no final das contas é bom pra todos nós, né? O que aconteceu lá nos Estados Unidos, do Trump ficar barrando a transição de governo pro Biden, e coisa e tal, isso não ajudou os americanos e não mudou nada, não conseguiu no final das contas mudar a situação de nada, só conseguiu deixar o movimento do Trump lá um pouco mais radical, uma coisa um pouco mais que afasta o pessoal do centro. E no final das contas eu acho que o Bolsonaro tem que ver a importância disso, eu acho que provavelmente, não dá pra saber, né gente, a gente não tem bola de cristal, não temos como prever o que deu errado, o que deu certo, mas o fato é, existe uma coisa que eu sempre falei desde o início dessa campanha, que era importante o Bolsonaro usar um vice político, um vice de centro, porque o Bolsonaro não precisa convencer bolsonarista, bolsonarista já tá convencido a votar em Bolsonaro, já vai votar em Bolsonaro, ele precisa convencer o pessoal do centro. Eu sempre disse que a jogada do Lula de trazer o Alckmin como vice dele foi uma jogada positiva, e agora a gente tem a resposta disso nas urnas, por quê? Onde Bolsonaro perdeu mais voto nessa eleição? Foi em São Paulo, em São Paulo, perdeu em Minas e no Rio também, no Nordeste ele não perdeu voto, ele aumentou o número de votos dele no Nordeste, foi em São Paulo que ele perdeu mais votos. E aí você pode pensar, olha só, aquele pessoal do meio ali, que tá naquela região de indecisão, não gosta de nenhum dos dois, não gosta nem de Lula, nem de Bolsonaro, mas tá naquela indecisão ali, pode ter pesado o fato de o Alckmin estar do lado do Lula. E o Alckmin é uma figura que tem muita visibilidade em São Paulo, foi governador de São Paulo várias vezes, o povo de São Paulo gosta do Alckmin. Então, é isso que eu falei, eu acho que isso foi uma coisa que faltou na campanha do Bolsonaro, ele trazer um vice de centro, essa ideia de trazer um vice pra evitar impeachment, é um problema porque o que acontece? Agora, se você não tá eleito, você não precisa se preocupar com impeachment, né? Ah, o Lula vai ter impeachment com o Alckmin. Sim, provavelmente. A gente vai falar sobre o impeachment do Lula num outro vídeo. Mas, aquele negócio, pelo menos ele foi eleito, né? Ou seja, e pior, a indicação dos ministros do Supremo é logo agora em março de 2023. Então, é muito pouco provável que o Lula seja afastado antes de março de 2023. Então, provavelmente, as duas cadeiras do STF, o Lula vai continuar, vai manter a indicação que ele fizer lá, né? Então, assim, é realmente uma coisa que preocupa todo mundo. Então, é aquela coisa, é melhor ganhar com risco de impeachment do que não ganhar, né? E eu falei na época sobre o Bolsonaro chamar o Temer, o Temer é um cara que tem esse trânsito pelo centro, muita gente gosta do Temer em São Paulo, no Rio, e o próprio fato de ele falar, olha só, eu tenho um vice que se eu fizer besteira, vocês botam o vice no meu lugar, vocês botam o cara político. Isso já ajudaria a trazer pra Bolsonaro o pessoal do centro, né? Então, acho que isso foi uma coisa que Bolsonaro talvez tenha que rever. Ele tem que se abrir um pouco mais pro centro político, trazer um pouco mais de aliados do centro. Preocupação com o impeachment ele poderia resolver de outra forma, simplesmente ele tendo o Congresso, como ele acabou ganhando o Congresso inteiro no primeiro turno, o impeachment deixou de ser uma possibilidade muito raro, muito difícil. E isso, inclusive, é outra coisa que eu acho um absurdo, como que bolsonarista comprou o discurso do PT de que foi o Temer que deu o golpe na Dilma, que foi o Temer que quis o impeachment. Não! A gente começou a fazer protesto em 2015, em 2014 já tinha protesto no final de 2014. Em 2015 a gente fez protesto, em 2016 a gente fez protesto, foi o povo na rua que incentivou os deputados a isso. É verdade que em determinado momento o Temer falou, não, tudo bem, eu vou fazer isso, vou topar essa coisa. Mas ele só topou isso, ele só conseguiu capitanear esse negócio porque o povo foi pra rua. E você acha que os petistas iriam pra rua reclamar de Bolsonaro? Ia ser aqueles petistas de sempre, aqueles movimentos de MST e CUT e coisa e tal. Ninguém ia dar bola pra isso no Congresso, né? Então, no final das contas, o Bolsonaro poderia ter tido esse apoio do centro, poderia ter trazido alguém do PSDB, alguém, ah, mas vai ser um traíra, vai tentar derrubar o Bolsonaro. É, vai, mas não vai conseguir. O Congresso tá na maior parte apoiando o Bolsonaro, então não tem problema isso, né? Agora ficou no pior dos mundos, nem eleito foi, né? Enfim, outra coisa que eu acho que o Bolsonaro errou também, que ele pode repensar pra próxima eleição, foi o apoio à Rússia. Isso é o contrário do que o pessoal pensa. Só o pessoal da direita, da extrema direita, que tá achando que Rússia tem alguma coisa de bom. Não, não tem. A Rússia é um país agressor da Ucrânia, é um país que não tem ninguém a favor dele no mundo. Tudo bem que não afetou muito a eleição, porque o Lula também tinha isso. Mas eu digo o seguinte, se o Bolsonaro marca a posição do outro lado, marca a posição a favor da Ucrânia, contra a Rússia, ele ia ganhar um argumento muito forte em cima do Lula. Porque todo mundo sabe que o Lula é a favor da Rússia. O Lula gosta do Putin. O Lula tá lá com o Putin o tempo todo. Bolsonaro ia marcar um contraponto a isso. Poderia trazer muitos votos pra ele também. Uma coisa que, no final das contas, ajudou o Brasil em que exatamente? Ah, mas veio o navio de fertilizante. Chegou o navio de fertilizante, teve que ir embora o navio de fertilizante, porque, ou seja, o acordo nem precisava ter sido feito, aquele acordo de fertilizante com a Rússia. Como eu falei, o Brasil tem como comprar fertilizante de um monte de lugar. Os fertilizantes da Rússia não ajudaram em nada, né? Então, a queda do diesel foi principalmente pela queda do ICMS também, então não fez diferença diesel vindo da Rússia. Ou seja, isso foi uma coisa também que eu acho que o Bolsonaro poderia pensar melhor pra um próximo mandato. Vamos ver como é que a coisa vai chegar em 2026. Eu acho que o Bolsonaro, com essa atitude, se preservou o suficiente pra duas coisas. Primeiro, pra conseguir não ser preso muito facilmente. Veja, deixa eu explicar. Ele vai ser preso? Certamente. Certamente vai ter um juiz de primeira instância que vai decretar a prisão de Bolsonaro em algum lugar, mas daí o STF vai acabar dando o habeas corpus, como o Temer. Aconteceu com o Temer a mesma coisa, né? Quando o Temer saiu da presidência, imediatamente teve um juiz de primeira instância em algum lugar, no Lista, que prendeu o Temer, mas aí o STF deu o habeas corpus e ponto final resolvido o problema. É o que vai acontecer com o Bolsonaro, certamente, e é bem possível que tenha sido inclusive isso que ele foi conversar lá no STF. Olha só, tô jogando limpo, tô jogando aberto, não vamos criar caso, mas em troca também, vamos evitar aí esse tipo de revanchismo, porque certamente vai ser, vai ter, a gente sabe que o PT vai fazer isso, então ele deve ter combinado isso com o STF pra evitar qualquer coisa, né? É isso daí, gente. Parabéns ao Bolsonaro, e mais uma vez, Bolsonaro, obrigado por tudo que você fez pela direita no Brasil, foi um avanço enorme, um avanço que, sinceramente, a gente não esperava isso antes de 2018. A gente tá agora numa posição muito melhor, mas muito melhor mesmo, do que a gente tava em 2018. E vai ser duro os próximos anos? Vai, vai ser duro os próximos anos, mas a gente vai conseguir sair por cima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.